Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Giovanelli, eu gravo conteúdo voltado para o segmento gráfico aqui para o YouTube. Nesse vídeo eu vou mostrar para você, você que comprou uma Workforce, uma 5710, 5790, vou mostrar para você que ela tem os recursos que de repente você não sabia que ela tem. Por exemplo, eu imprimi nela hoje, vou mostrar para vocês 500 adesivos de uma só vez, de uma só vez e depois coloquei para cortar na plotter de recorte. Essa maquininha, ela tem os recursos interessantes e vale a pena você explorar isso aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo, assiste o vídeo aí. Pessoal, eu recebo muita mensagem, muita gente me perguntando um monte de coisa sobre o Workforce. Ela imprime a 5? Ela faz a 5 frente e verso? Como é que eu faço para fazer o verso casar? Uma série de coisas. Qual é a largura da boca máxima que ela tem? Então, uma série de perguntas. E essa aqui é uma das perguntas. Qual o formato máximo de impressão? A Workforce, ela imprime na bandeja traseira com alimentação manual, ela imprime até 21,6. Só que no comprimento, ela imprime até 6 metros. E olha só o que te possibilita fazer isso. Vamos supor aqui que você trabalhe com adesivo. Os brindeiros aí de plantão, né? Que utilizam muito papel gloss para fazer muito adesivinho, tubete, um monte de coisa com adesivo, né? Você imagina, você tem uma plotter de recorte, você tem que colocar folhinha por folhinha 4 e tirar. Imagina se você pudesse mandar os 500 adesivos de uma vez só, os mil adesivos de uma vez só para impressora. Olha quanto tempo você iria poupar. Você vai ver em quanto tempo eu imprimi 500 adesivos nessa máquina direto. Eu não vou acelerar o vídeo para você poder ver o tempo. Foi muito rápido. Depois eu tirei e coloquei na plotter de recorte. Eu falei a respeito da largura dessa máquina na alimentação traseira. O que acontece? A mancha de impressão dela é 21, só que ela pega papel até 23. Isso te possibilita fazer muitas coisas. Colocar envelope, por exemplo, colocar um formato 9. A maioria das máquinas digitais não aceitam. Estou falando de A4, né? Não aceita um formato 9. Isso para a gente dentro da gráfica é muito útil. A gente compra papel grande e corta. Você quer fazer um bloco, um talão, um material sangrado e o A4 te limita. Você tendo uma máquina que entra o 23 ali é excelente. Então vamos lá para o computador. Isso aqui é uma curiosidade, pessoal, que eu quero realmente levar para vocês, de repente, uma solução aí, um problema que você possa ter e aí, de repente, isso pode te ajudar a solucionar. Essa máquina, ela não tem suporte para rolo. Eu tive que improvisar alguma coisa ali para eu poder colocar o adesivo. Então você vai ver eu cortando o adesivo, colocando o adesivo na máquina lá, para ela poder puxar o adesivo sem ter nenhum atrito ali, sem ter nenhuma resistência. Tá bom? Vamos lá para o vídeo. Bom, pessoal, estou aqui na tela do computador. Vamos pegar nosso arquivo em PDF aqui. Primeira página é impressão. Segunda página é a nossa faca. Abriu o Sine Master. Vou pegar aqui o nosso arquivo aqui e jogar aqui para dentro. A página 1. Aceitar. Aqui é a nossa impressão. Nosso primeiro objeto. Página 2 é a nossa faca. Tá aqui a nossa faquinha. Deixa eu abrir aqui o Sine Master aqui. mais. Vou dizer para o Sine Master aqui, ó, que isso aqui é o nosso objeto de corte, tá? Então a gente já tem o corte. Ele já sabe o que é corte e o que é a impressão. Então agora a gente vai fazer aqui a montagem de 500 adesivos. Pronto. Copia azulejo. E a gente vai colocar o máximo que der aqui na largura. Tá bom? E a gente vai aqui agora, ó, tirar essa, esse distanciamento entre um e outro aí, porque não precisa, porque o adesivo ele já tá, o layout já tá sangrado. Então não preciso de margem. E eu vou agora, eu já coloquei 19 ali na largura, já tá bom. A gente vai trabalhar com 21. E eu vou jogar para cima o que dê ali. Vambora. Vamos jogando para cima até chegar em 500. 300, 400. Tá chegando. 500, 510. Ainda vai levar 10 de lambujo. O cliente aprovou, tá, pessoal? Essa, liberou a gente mostrar aqui o arquivo dele aqui nesse, nesse trabalho, tá? Vai lá em marque o pitch, tá? A gente vai habilitar multimarca, porque não dá para fazer esse corte sem marca, né? Então a gente vai habilitar aí, ó, deixar 30 centímetros mesmo de distanciamento. Dá para você colocar mais, colocar 50 se você quiser. Aí, ó, agora, tá vendo? Mas como é pequenininho o adesivo, deixa 30 mesmo. Você não vai te dificultar em nada. Vai cortar rápido. Vamos lá agora. É, salvar o nosso PDF. Salvamos o nosso PDF. Ok. Tá, tá salvo. A gente vai botar para imprimir. E vamos salvar primeiro. Clicar em feito. Vai perguntar se quer salvar a faca. Você diz que sim. Salva esse projetinho aí, para depois a gente voltar e ir lá no foguetinho, lá no vinil spooler e cortar. Ah, pode fechar, botar feito aí. Vai lá no foguetinho lá em cima. Ele vai estar lá. Tem o objeto de corte para você cortar depois da impressão. A gente precisa, né, imprimir primeiro. Agora, vamos aqui para a mesa. Primeiro, a gente tem que cortar o nosso adesivo, tá? Deu uma acelerada aqui no vídeo aqui. Peguei aqui. Isso aí é um adesivo Gloss, tá? 130 gramas, tá bom? Se você quer utilizar esse recurso da máquina, você tem que arrumar um fornecedor para esse adesivo, tá bom? Lá na Lion Mix, em breve, a gente vai ter esse adesivo lá em rolo, lá para vender na loja do Lion Mix, tá bom? E aí, o que a gente pode fazer ali? Como o adesivo tem 61, você pode cortar com 21. Depois, você tira mais dois pedaços de 20. Deixa enroladinho lá, deixa guardado. Estou marcando ali, tá vendo? Agora, vem com a régua e vou... Vou cortando, vou separar. Fica direitinho, pessoal. Marca antes, depois vem com o estilete, réguinha, pronto. No esquema. E você ainda tem um outro pedaço para você usar depois ali, né? Deixa ele enroladinho. E enrolei ele nessa posição aí, mas depois você desenrola ele para botar na máquina, tá? Olha, eu fiz ali, botei um suportezinho ali em cima, pessoal, para ele poder puxar o rolo, tá? A máquina imprime até 6 metros, mas se você não tiver uma gambiarra nível ali, master, você não vai conseguir imprimir. Vamos lá na máquina agora. Clica lá em definido pelo utilizador, tá? Aí já estava configurado ali com 2 metros e 80, que é o nosso papel, tá bom? 21 por 2 metros e 80. Ó, já está lá no esquema. Beleza. Agora, vamos lá para a máquina botar para imprimir. Vamos aqui na máquina, bota para imprimir. Vai lá na 5710, seleção alimentação traseira. Vamos lá em definido pelo usuário também. E a gente vai criar um formato novo, 21 por 2, 2.080, porque está em milímetro, né? Então, 210 milímetros por 2.080. Salva isso aí, ó, para você ter essa definição aí, dá ok. Vai lá em papel comum e bota alta qualidade, para ficar mais rápido a impressão aí, tá bom? E pronto. Só botar para imprimir agora. Clica em imprimir aí. E agora, vamos lá para a impressora, ver a bichinha imprimindo. Vou deixar em tempo real e você vai ver a máquina trabalhando em tempo real aí. E agora, vamos lá para a impressora, ver a bichinha imprimir. E agora, vamos lá para a impressora, ver a bichinha imprimir. E agora, vamos lá. 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 Um grande abraço. E agora, se você não conhece o nosso site, minha graficarapida.com.br, vai lá. Tem os arquivos gratuita. Para você baixar, para você baixar. E quando eu tiver alguma novidade, eu estou avisar. E agora, vamos lá. Um grande abraço, pessoal. Um grande abraço, pessoal. Um grande abraço, pessoal.